E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net-novela favorita, desde aqui de Braga, em Portugal, o Portugaliário. Eu me chamo tio Maicon, essa aqui é o Potocão, e aqui do lado deitado é o mozão que tá ali de repouso, e hoje, ó, só mexeu a mãozinha. E hoje vai participar com uma produção... Deixa eu ver se eu consigo ajeitar de novo aqui... Pronto, voltando. E hoje ela vai participar com uma produção, o Stare de Repouso Absoluto, seguindo ordens médicas, e por isso vai ficar bem deitadinha, assistindo desenho com o Potocão, que tá vendo desenho na TV aqui. Beleza? Então, nós somos uma família sempre trazendo muito conteúdo pra você, com vídeos diários, a gente sempre faz questão de repetir isso aí. Serão 10 anos de vídeo, todos os dias, compartilhando nossas experiências, vivências, e hoje, nesse dia tão especial, dia 25 de abril, é o dia da liberdade, né, Bezão? É o dia da liberdade. Dia da liberdade aqui em Portugal, parece que acabou a ditadura, se comemora bastante, tem muita gente comemorando, já teve pronunciamento do presidente, do primeiro-ministro, e pronto, então é um dia pra celebrar, e hoje eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante, que é um vídeo sobre sete coisas que nós amamos em Portugal, não óbvias, né? Muitos se falam... Tá ali o Potocão brincando ali, ó. Muitos se falam em coisas muito óbvias, né? Né, filha? É isso mesmo. Muitos se falam em coisas não óbvias, coisas muito óbvias, como saúde, educação, segurança, aquela coisa, né? Já tem vídeo no canal sobre isso aí, os sete motivos de a vida em Portugal. Mas hoje vamos falar sobre coisas do dia a dia, que são pequenas coisas simples, que fazem com que a nossa vida seja melhor, né? Apesar desse movimento complicado, desse momento de dificuldade que a gente vive no mundo, hoje eu quero falar sobre coisas boas, e as coisas que fazem com que os nossos dias sejam melhores por aqui. Belezinha? Mas vamos combinar uma coisa antes do vídeo? Você que é lindo, você que tá me assistindo, saiba que você é muito lindo, e se você é lindo, já começa com super like. E se você não é linda ainda, venha pra cá, basta se inscrever, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho aí, porque a gente tem sempre vídeo todo dia trazendo muito conteúdo pra você, como eu já disse, às 14 horas no Brasil e 18 horas aqui em Portugal. Então vem aqui a vinheta e vamos trocar essa ideia de super massa com a gente. Mãe, dá um B. Então vamos lá, vamos às sete coisas que não são tão óbvias, mas que fazem com que a gente ame de maneira especial o nosso país, a produção que está ali deitada em repouso, vai dizer pra gente qual é a primeira delas, produção? Piscinas públicas. Piscinas públicas. E olha que coisa interessante. Aqui em Portugal, mesmo no inverno, você tem piscinas públicas aquecidas. E olha que coisa interessante. Essas não são tantas, mas são, mas há algumas. E pro verão, acho que tem toda freguesia. Cada freguesia tem a sua piscina pública. Piscina pública de Nogueiró, de Lamaçã, de Nogueira, de São Vitor, de Santa Tecla, tem tantas piscinas super massas aí. Inclusive, com espaço pra você deitar ali na relva, na grama, como chama aqui em Portugal, você mete ali um lençol, deita ali, faz um piquenique. Tem coisa pra trampolim, inclusive ali no Parque São João da Ponte, que fica ali no final da Avenida da Liberdade, perto do Estádio 1º de Maio, tem uma piscina que é muito legal. E lá você, que é a piscina da ponte, lá você tem coisa pra trampolim, pra fazer salto. E sempre tem. A gente até já gravou isso no verão de 2018, assim que a gente chegou, o pessoal fica saltando lá, dando mortais e tudo. Altos saltos legais. E isso é pra todo mundo. É público, não é grátis. E isso tem que ser dito, tá bem? Então, pode variar aí, de 75 cêntimos a 3 euros, a depender da hora que você entra. Quanto mais tarde você entra, mais barato fica. E quanto mais cedo você for, mais caro é, como é óbvio. É público, é pra todo mundo, mas não é gratuito. Mas é muito legal, porque você tem acesso a esse tipo de diversão no ano inteiro. Isso é muito legal, é uma coisa que a gente adora. Principalmente o Potocão, que aqui está vendo o desenho, ela ama piscina. Então, ou piscina, como fala aqui em Portugal. Então, essa é realmente uma coisa sensacional. É uma pequena coisa que nós amamos ter por aqui. Beleza? Segunda coisa que nós amamos em Portugal, não óbvia. Estacionamento no shopping. Estacionamento no shopping gratuito. Essa informação, sim, é muito importante. Porque pagar pelas coisas, beleza, é normal. Agora, ter um estacionamento gratuito no shopping é sensacional. Essa é uma coisa que a gente ama e também uma coisa que a gente odeia no hospital. Eu fico revoltado de pagar estacionamento no hospital, mas compensa com a minha felicidade de não pagar no shopping. Como eu vou muito mais no shopping do que no hospital, eu fico muito mais feliz do que triste. Então, aqui em Braga, em muitas regiões daqui de Portugal, você não paga estacionamento. É certo que em algumas regiões de Lisboa, algumas regiões do Porto, do Algarve, tem algum outro shopping que cobra estacionamento, mas no geral isso não é pago. Você vai ali, estaciona o seu carro, vai fazer compras e isso é uma coisa muito óbvia, mas se você está indo para um estabelecimento onde você potencialmente tem muita chance de você fazer compra, não faz com que você parar para pagar para deixar um carro parado. é a coisa mais absurda. Eu nunca vou entender por que você paga para deixar um carro parado. É um absurdo. Mas enfim, aqui em Portugal não tem esse problema. É uma coisa que a gente adora, é super legal. Inclusive, aqui no Braga Parque a gente já mostrou várias vezes, está ali a animação do Potocão. Isso a gente também já mostrou várias vezes, mas lá tem até aquelas luzinhas verdes quando tem vaga, fica avisando onde tem vaga. Isso é muito legal. É uma coisa pequena, mas é uma coisa que deixa o nosso dia a dia muito mais legal. Beleza? E a terceira coisa que nós amamos, beijão, vala produção, é o horário das aulas. O horário das aulas. Você vê, a gente está em estado de emergência agora e o Potocão, assim como quase todas as crianças do país estão em casa. Eu acho que todas as crianças do país estão em casa. E a gente está com ela o tempo todo aí, tendo que se virar, fazer home office com ela em casa sem poder sair. Mas enfim, nos dias normais, em situações normais de temperatura e pressão, a aula do Potocão, assim como da maioria das crianças, é em tempo integral. Isso é uma coisa muito gira, é muito massa isso aqui em Portugal. Porque você tem muito tempo para trabalhar, você tem muito tempo para se organizar. Se você não sabe, já te digo agora. As aulas aqui em Portugal, elas funcionam naquele momento de sistema, naquele sistema de aula integral que vai de nove e meia da manhã até as três e meia, cinco e meia ou seis e meia. Então, o seu filho fica realmente o dia inteiro. Tem uma parte de aulas, tem uma parte mais pedagógica, tem uma parte de lazer, tem a parte de dança, tem a parte de música, tem a parte de línguas. Normalmente, no turno inverso, computador, informática, tem sempre muita coisa legal. Então, você tem muito mais tempo para trabalhar, para desenvolver atividades e seu filho está ali aprendendo mais coisas, interagindo com outras crianças, o que é uma coisa muito importante. importante. Então, o tempo de aula é muito massa, é muito massa. Beleza? E agora nós vamos para a quarta coisa? É isso mesmo, produção? Sim, senhor. Qual é a quarta coisa que nós amamos na um hobby em Portugal? Facilidade em ir à praia. Facilidade em ir à praia. E olha que coisa engraçada. E isso parece até estranho ouvindo de mim que não sou uma pessoa praieira. Nunca gostei muito de praia. Deve ser porque eu morei na frente da praia há 27 anos. Aí acabei cansando. Mas para você que gosta, é muito legal. Eu adoro ver o polo sol na praia e isso nunca mudou. Independente da região que você esteja no país, você está há no máximo 3 horas da praia. É muito legal isso em Portugal. Você pode estar no canto mais distante da praia mais próxima, do mar. Você consegue ir até lá em 2, 3 horinhas aí no máximo. Isso é muito legal. Você tem praias belíssimas no Algarve que são consideradas as praias mais lindas do mundo, da Europa. Coisas que tem um coração que formam lá no Algarve. Vou até tentar assim que abrir. Eu estou vendo se nesse verão vai dar certo eu ir para voar com drone, fazer um mergulho lá e mostrar para vocês. São praias belíssimas em Cascais ali, Setúbal. Tem muita coisa bonita. As praias também da Costa Nova, aqui em Aveiro, na Barra, são muito bonitas com uma beleza mais diferente. As praias do Norte são bem diferentes do Sul. É uma outra pegada, mas também é muito bonito com a sua característica e com a sua beleza peculiar. E aqui no Norte a gente tem muita praia. Fluvial, que é como as pessoas chamam os rios. Aqui no Gerês, por exemplo, aqui pertinho da gente em Braga, tem muita cachoeira, tem muita coisa e essa é uma coisa sensacional, mas que já leva até para outra coisa que nós amamos muito, não é produção? É sim senhor. Que é a parte da? Mesas para piquenique. Eita, eu ia falar da natureza, mas tem a mesa dos piqueniques antes. Você está ali, olha, não é na rua, é legal demais, você está na estrada dirigindo aqui, está indo para a praia, por exemplo, vai que você tem três horas de praia. Você está com a criança, por exemplo, com a Natália, que você está vendo que ela não para um segundo aqui e você quer parar para fazer um lanche. No meio da estrada tem mesas para piquenique, no Gerês, nos parques, em todos os lugares, aqui na cidade mesmo, tem muitas mesas para piquenique. e é legal que você pode chegar ali e sentar. E essa é uma informação, é um choque cultural muito forte, principalmente em relação ao Nordeste. Se você leva uma, ou no Rio de Janeiro também, pelo que eu vi, também era assim, se você vai para uma praia, se você vai para um lugar e você leva uma cesta de comida, o povo chama a gente de farofeiro, não é não, mesão? É sim senhor. Farofeiro. Olha que coisa engraçada. Não é costume de você levar comida para a praia, de você levar comida para um lugar. Já aqui em Portugal é exatamente o contrário. Você vai para o canto, leva a sua cestinha, leva as suas coisas, sua comida, passa um dia todinho. Tem gente que monta até umas barracas. Tem umas barracas que você monta na praia que são próprias para esta finalidade, né? Você passa um dia todo na praia e deixa a criança dormindo ali, deixa a comida toda junta, o pessoal que arma até tenda. É muito legal isso. Então tem muita mesa para piquenique. Isso, sem dúvida, é uma coisa que nós amamos. É uma pequena coisa que faz toda a diferença. Não é? Agora é a sexta coisa, Bezão? É a natureza. É a natureza. Era essa que eu achava que era a quinta. Portugal, e isso não é uma comparação, não estou comparando, dizendo que é melhor do que o Brasil, pelo amor de Deus. As que enchem de comentários aí, dizendo que no Brasil também tem, não vou comparar. Mas Portugal, você consegue, como eu disse, ir para a praia e você consegue ir para a neve. Isso é uma coisa que é muito legal e essa é uma diferença que nós, que viemos do Nordeste do Brasil, não tínhamos. se der, Bezão, arruma a roupa do Potocall, Bezão, que está o bucho todo indo de fora. A gente é seguro, minha filha. Pronto. A gente que vem no bucho é como a gente fala no Nordeste, da barriga. Então, a gente que vem no Nordeste, a gente não tem esse contato com a neve que tem. Você tem cachoeira, tem praias belíssimas, tem montanhas, tem trilhas, tem de tudo. A natureza é muito diversificada. Portugal é um país realmente abençoado por natureza, parafraseando a música brasileira. É um país que tem tudo, que te possibilita tudo nesse campo da natureza realmente sensacional. Tem tudo que você possa imaginar e você pode aproveitar esse lugar tão gostoso e com segurança. Essa é a melhor coisa. E a nossa última coisa, Bezão, agora? Em relação aos preços acessíveis. Os preços acessíveis. É sabido por todo mundo que em Portugal o ordenado não é tão alto. Hoje, agora em 2020, são 635 euros por mês em 14 meses. Diga-se de passagem, Portugal não tem apenas 13º, mas também tem 14º. Se você dividir os 14 meses pelos 12 meses de um ano, os 14 salários pelos 12 meses de um ano, vai dar aí para 700 e tal euros. Mas mesmo com esse ordenado mais baixo, você consegue ter acesso de tudo, porque é muito barato. A comida é muito barata, eletrônicos são relativamente baratos. Há lugares que são mais baratos, eu sei, não estou comparando com outros países. O que eu estou dizendo é que aqui você consegue ter acesso até a um iPhone com um pouco mais de um ordenado mínimo. Eu estava vendo agora o iPhone SE, não é um novo iPhone, mas estava aí novo por 400 e tal euros. Por pouco mais de meio salário mínimo, você consegue comprar o seu iPhone. O que no Brasil é quase um rim. é uma diferença gritante em relação a esses dois países. Aqui você consegue ter acesso a muito mais coisas e mesmo carro, apesar de carro não ser tão barato aqui em Portugal com relação a outros países de Europa, você consegue sim ter acesso a carros mais em conta para mil, dois, mil, três mil euros aí. Beleza? Então, são pequenas coisas do dia a dia que fazem toda a diferença, que fazem com que nós amamos cada vez mais o nosso país, o nosso amado país que nós escolhemos para crescer a nossa filha e o nosso filhinho que está ali na barriga, não é, Beisão? É sim, senhor. É um filhinho que está logo aqui deitado. Cadê o abalho? Está bem aqui de lado, está ali na mão da mulher. É verdade, hein? Pronto, a gente não sabe ali não, mas está pertinho já. Daqui a pouco a gente vai saber se vai ser menino ou menininha. Beleza? Então, chega aí, macho. Vem acompanhar a nossa família. Tem sempre muita coisa para você, citando sempre, trazendo muita coisa sobre esse país que nós amamos tanto. Apesar desse momento de dificuldade, a gente sempre retira para você a importância de você nunca deixar de sonhar, mas deixar sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha para cá acompanhar a nossa família. Você já sabe, eu já falei e repito mais uma vez, sempre repito, nós temos vídeo todos os dias por 10 anos aí. Vai ser 3.650 vídeos seguidos para você por muito tempo. Eu vou estar com mais de 40 anos quando terminar. É vídeo demais, mano. Chega aí, senta no sofá, junta a sua família porque todo dia a gente vai estar aqui com você, sempre trazendo muito conteúdo às 14 horas no Brasil e às 18 horas em Portugal enquanto durar esse estado de emergência no mundo inteiro. Beleza? Então esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho! Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário